Ora bem, o Luís Marcos Mendes fez-lhe um elogio, não era bem, era um elogio, digamos, ligeiramente insultuoso. Ele disse o seguinte, vou citar, se Luís Montenegro tiver a oportunidade de ser Primeiro-Ministro, vai ser melhor do que se imagina. Ou seja, o que o Marcos Mendes está a dizer é, vocês acham que não vai ser grande coisa, mas olhem que vai, olhem que vai ser melhor do que se imagina. O Sr. Doutor não devia devolver um elogio deste género ao Marcos Mendes para lhe ensinar uma lição do género, dizer-lhe assim, olha, a probabilidade de uma presidência do Marcos Mendes, eventual presidência do Marcos Mendes, correr mal, é baixota. Eu acho que o que o Dr. Marcos Mendes queria dizer, e disse, é que podiam esperar com um bom desempenho, mas ainda melhor do que o bom que ele já antevê. E portanto, eu agradeço-lhe. Mas eu diria, eu diria que acho que ambos temos ainda uma boa margem de crescimento. Ele tem mais do que eu. Ele tem mais do que eu. Não, mas eu explico, eu explico, eu explico. Eu explico. Eu já só tenho uma margem de crescimento nos próximos dois dias, porque as eleições são no domingo. E ele ainda tem dois anos pela frente, portanto ainda tem margem para poder dar corpo a uma confiança maior. O Sr. Torqueda está sempre... Está acrescentando. Põe o pé numa poça, põe o outro pé noutra poça. Eu já disse, 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 eu